A ação elétrica de energia que fica a céu aberto, vulnerável às chuvas e tempérias, vulnerável aos vândalos que com certeza não são caixenses que fazem isso. Então nós estamos fazendo um treinamento hoje que é de praxe, fazendo treinamento aqui com toda a equipe que fez a implantação, que faz a implantação do Natal Iluminado, que faz a manutenção. Nós temos um plantão 24 horas na manutenção do Natal Iluminado. Então a gente está fazendo treinamento hoje exatamente para que todos tomem os cuidados necessários, que usem os EPIs necessários e para que não aconteça nenhum incidente. Como volto a falar, que é uma estrutura vulnerável às intempéries, fica a céu aberto e é passível de risco, é passível de uma queima, é passível de algum acidente. Por fé em Deus, isso não vai acontecer exatamente porque nós estamos tomando as medidas de precaução. Nós estamos nos antecedendo sempre para que não venha acontecer problemas graves na nossa estrutura do Natal Iluminado. E aqui eu até aproveito o momento para pedir para a população para que nos ajude na manutenção desse Natal Iluminado. Isso é patrimônio nosso, o Natal Iluminado, essas luzes, esses arcos, arco natal, os piscas que tem nas árvores naturais das praças e avenidas, são nossos, é patrimônio do município. Quando a gente corre para fazer a substituição de uma lâmpada, de um cordão, a gente está deixando de fazer numa outra igreja, numa outra praça que está esperando. Então nos ajude, não quebre, não defende isso. Nós estamos tendo muito mais trabalho na manutenção de vandalismo do que com a manutenção que é capaz de acontecer na qualquer instalação elétrica. Então o nosso retrabalho com quebras está sendo muito grande esse ano. Até, peço encarecidamente, a população nos ajude, fiscalize, denuncie, bata foto, nos mande, porque está tendo muito vandalismo. Ontem à noite mesmo teve um problema na Avenida Alexandre Costa e a gente constatou lá que foi um cabo que puxaram. Quer dizer, o popular desse que faz isso está correndo risco de até vir a óbito e prejudicar todo o nosso brilho do nosso natal iluminado. Então nos ajude, população. O natal iluminado é nosso. Quantos e quantos turistas estão vindo aqui para ver o nosso brilho? E você que mora aqui está fazendo isso. Eu nem acredito que seja caxiense. Mas se você vê algum vando, nos ajude. Faça com que o nosso natal fique só no brilho, fique só nas notícias boas. Faça com que o nosso natal fique seja maior.